Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! Salve, Massa Teticanha! Está começando mais um vídeo aqui no canal Galutube. Pré-jogo aí, com as últimas informações de Atlético e Santos. Santos e Atlético pela Copa do Brasil. É oitavo de final, pessoal. É isso aí. O Atlético entra em campo amanhã tentando se reajustar. Depois a derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. 2x0 para o time paulista. O Atlético não jogou bem, mas agora é a milionária Copa do Brasil. Nova competição aí para ver se o Galo chega o quanto mais longe, já que é difícil sonhar pelo título, né, pessoal? Mas como é uma competição de mata-mata, se o Atlético passar, sai muito fortalecido. E tudo começa com o primeiro jogo, com o primeiro confronto. Atlético e Santos amanhã às 7h15 no Independência. 10 mil ingressos já foram vendidos até o presente momento. E a nova parcial vai sair em breve. Vou estar postando aqui na comunidade. Antes de falar da possível escalação do Atlético, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal Galutube. Deixasse o seu like no vídeo. E o mais importante, ativasse o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo postado aqui. O nosso canal te aproxima ainda mais do Clube Atlético News, o nosso glorioso clube aí. Então, a possível escalação aí do Atlético, né? O Adilson sentiu um desconforto, é dúvida. Então, o Atlético, provável aí, não deve ter muitas mexidas. Deve ir a campo com o Vitor, Guga, Reverigo Arrabelo, Fábio Santos, né? Zé Welleson, se o Adilson não voltar. Mas eu iria de Zé Welleson, porque o Adilson não vem bem. Elias, Tchará, Luan Geovânio e Ricardo Oliveira. Podemos aí ter a volta de Cazares, né? Ainda é um mistério, mas a gente não sabe se ele sai jogando ou se ele entra no segundo tempo. Pra mim, a gente está sentindo muita falta dele. É um jogador que a gente não pode confiar, mas no momento é o que temos. Então, não vejo o Natan ainda preparado, não vejo o Vinícius ainda preparado. O Cazares é o nome para tentar nos ajudar a decidir essa classificação. Lembrando que o Santos é um time perigosíssimo. Jogadores de muita velocidade, desde o Gonzales, Soteudo, Sanches, Rodrigo. É um time que não é bobo, que vem sendo treinado excelentemente pelo Sampaoli. Então, é parada duríssima aí na Independência. Com o apoio da torcida, organização e vontade desses jogadores que aí estão, eu acredito que dá pra passar, mas vai depender dos jogadores, né? Se tiverem vontade, o que faltou no jogo contra o Palmeiras, né? Sobrou em alguns jogos, sim. Jogos contra o Cruzeiro, jogos grandes, o Atlético costuma crescer. Não foi o caso contra o Palmeiras, né? Mas vamos aí, vamos tentar dar energias positivas pra esse time, o nosso apoio. E cobrar também no final do jogo, durante o intervalo, quem vai ao estádio. Cobrar muito dessa diretoria, desses jogadores. Mas enquanto estiverem jogando, é a classificação do Atlético que está em jogo. Então, vamos apoiar esse time, vamos gritar ao nome desses jogadores. Agora, se eles não representarem nossos sedores, se não representarem a massa, é criticar mesmo, é vaiar no final do jogo. Porque eu vejo vários jogadores aí que merecem vaias, vaias e mais vaias. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu vou estar lendo e te respondendo sobre o que você acha sobre esse jogo, sobre esse time que eu citei aí, com Vitor Guga, Hevere, Gurrabello, Fabio Santos, Zé Welleson, Elias, Tchará, Giovanni, Luan e Ricardo Oliveira. A modificação que você faria, né? O que você acha aí desse confronto? A gente passa, a gente não passa. Coloca aqui embaixo. E não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho. e eu volto com mais notícias do Atlético depois do jogo, falando tudo o que aconteceu nesse jogo de ida do confronto das oitavas da Copa do Brasil. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho